Ela tem duas grandes vocações, ser mãe e ser professora. Foi presidente do Amor Exigente e é há muito tempo vice-presidente do programa. Dizem que ela não esconde suas riquíssimas, muitas vezes tristes, experiências. Olá, dona do Alberto. Dona do Alberto, eu ouço dizer que o que nós temos de melhor para compartilhar é o sofrimento. E eu vou explorar um pouquinho a senhora. Pois não. A senhora teve cinco filhos. Como era o Alcidinho, Pipo? Desses cinco filhos, o Alcidinho foi o nosso desafio. Era um menino questionador e principalmente um menino que tinha dificuldades em aceitar frustrações. Isso me preocupava. Quando é que a senhora desconfiou que ele podia estar consumindo droga? Eu não desconfiei, Arthur. Eu tive a certeza. Um dia, voltando da escola, eu morava ali na praça São Joaquim, e percebi que meu filho estava com um grupinho ali na praça, em uma situação, vou dizer assim, insuspeita. E quando ele entrou em casa, eu tive a certeza. A senhora teve a quem pedir socorro? Não, infelizmente. Não. Ele era bastante diferente, né? Ele pediu para ser emancipado aos 17 anos. Por que, dona da Alberta? Porque como ele já estava, Arthur, eu acredito que já até na dependência da maconha, e ele sempre foi um menino muito autêntico, porque ele não negava nada. E ele não queria causar sofrimentos para nós. Aí ele pediu para o pai, ó pai, eu quero ser emancipado, quero cuidar da minha vida. Eu não quero que vocês se responsabilizem pelo que eu fizer de errado. E ele queria ser igual a quem, que ele dizia sempre? Ele era muito preocupado, e ele tinha assim como modelo o irmão mais velho. Ele dizia que o irmão mais velho era um modelo como filho, como irmão, como amigo, como cidadão. E ele se sentia inferiorizado diante do irmão. E ele dizia que ele queria ser feliz como irmão, que o irmão que era feliz. Por que ele falava isso? Arthur, ele falou isso, uma vez quando houve uma agressão física entre os dois, coisa que nunca aconteceu entre os meus filhos. O Alberto estava em casa, porque a faculdade estava em greve, e um dos amigos, entre aspas, do Alcidinho, com certeza também, um dependente, né? Veio chamá-lo. O Alberto chegou até a frente da casa, mandou o irmão entrar e disse para o outro, saia da frente da minha casa, eu não quero vê-lo aqui. O Alcidinho, com certeza, se sentiu diminuído, e partiu para o irmão. Eu só sei dizer que quando eu cheguei à noite, Arthur, os dois estavam machucados, chorando. E eu fiquei desesperada, que eu nunca tinha assistido a uma cena daquela, muito triste, mas o que me deixou mais triste, que eu nunca vou esquecer, a hora que ele levantou os olhos para o irmão e ele disse, você é um cara feliz, você não sabe o que é ser um usuário de drogas. Então, Adalberta, e o que é que o Alcidinho disse para a senhora antes daquela noite em que tudo aconteceu? Arthur, foi tão interessante aquela noite, né? Porque eu havia convidado um psiquiatra amigo nosso para jantar na minha casa. E eu queria que meu filho estivesse presente, inclusive que tivesse acontecido um encontro entre os dois. Mas, infelizmente, meu filho não deu esta oportunidade. Mas o psiquiatra se abriu bastante, começou a falar um pouco, assim, do problema, né? E quando ele foi embora, eu chamei a atenção do meu filho, falei, puxa vida, meu filho, eu queria tanto que você tivesse passado pelo menos uns minutos com esse psiquiatra, né? Ele disse assim, mamãe, eu quero que a senhora entenda o seguinte, mãe, eu já não pertenço mais à sua família. Eu queria morrer ouvindo isso. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele disse assim, mamãe, quem está na vida em que eu, como eu estou levando, mamãe? O fim é trágico e eu tenho vida curta. Arthur, eu não aguentei ouvir isto. Eu comecei a chorar muito. E ele, eu nunca vou me esquecer, ele sentadinho, ele disse assim, mamãe, a gente tem que ser muito correto na vida, né, mamãe? Eu falei, tem filho, tem filho. Ele levantou e saiu. Por incrível que pareça, Arthur, naquela madrugada, às duas horas da manhã, nós recebemos a notícia que meu filho tinha sido baleado. Baleado e morto. E morto. Dona Adalberta, nessa, ele já tinha 19 anos, tinha o seu próprio trailer de lanches, foi onde aconteceu tudo isso. A senhora acredita que ele já estivesse traficando? Arthur, quase todo jovem que usa droga, ele acaba fazendo isso. Chega o momento que ele faz isso. Primeiramente, Arthur, eles vão, como é que se diz, suprindo os amigos. Não, eu tenho, eu dou, eu vendo. E eu acredito que sim. Porque uma noite ele nos telefonou desesperado, que a polícia estava dando uma batida no trailer. E saímos, eu e meu marido, correndo. Chegando lá, ele foi logo dizendo, olha, mamãe, a polícia aprontou para mim, eles colocaram droga aqui, eles colocaram uma balancinha. Eu falei, não, meu filho, eu tenho certeza, eu te conheço e sei, filho, a vida que você está levando. Doutora Adalberta, e qual foi a sua primeira sensação de mãe quando a senhora recebe essa notícia, depois da noite anterior, ele ter dito aquilo? Arthur, dá para comparar o teto, um tsunami, um terremoto caindo na tua vida, na tua casa. E existia culpa? Foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa. A primeira coisa, eu me culpava, eu culpava meu marido, eu culpava todo mundo. Porque eu me senti, durante esses cinco anos da trajetória do uso de drogas do meu filho, muito sozinha, Arthur. A gente não sabia aonde pedir socorro. Existia um preconceito muito grande da minha própria família. Ainda existe. Ainda existe, você imagine, há 21 anos. Imagine. Ainda existe. Então, foi muita culpa, muito desespero, eu não dei conta desse filho. Nós não demos conta. O que estava errado aqui dentro desta casa? Nós vamos falar um pouquinho mais de culpa na sequência. Dona Adalberta está dividindo conosco algumas experiências que podem ser muito frutíferas para todos nós. Questão de opinião volta já. O que está acontecendo? O que está acontecendo?